10x mais 7y é igual a 23, e 9x mais 10y é igual a 54. Quais são os valores para x e y que tornam ambas essas igualdades verdadeiras? Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e apresentarei uma resolução para esse sistema de equações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Existem várias estratégias que você pode utilizar para resolver um sistema de equações como esse aqui. Fique atento para a estratégia que eu vou utilizar neste vídeo. Eu vou realizar algumas ações de maneira a encontrar um sistema de equações equivalente a este aqui, isto é, que possua a mesma solução, mas que seja mais fácil de resolver utilizando um método que a gente chama de método da adição. Para utilizar o método da adição, eu quero que os números que acompanham uma das letrinhas, isto é, os coeficientes, sejam valores opostos. E a gente pode fazer isso acontecer de maneira muito simples. Veja só! Você está vendo que aqui eu tenho 9x? Então, eu vou multiplicar esta primeira equação aqui, vou multiplicar os dois lados dela por 9. Veja só o que eu vou obter. Acompanhem comigo. 9 vezes 10x é o mesmo que 90x. 9 vezes 7y é o mesmo que 63y. Agora, finalmente, 9 vezes 23, quanto que é? 9 vezes 20 é 180. 9 vezes 3 é 27. 180 mais 27 é 207. Professor, eu não entendi, foi nada. Calma! Você sabe multiplicar? Sei, professor. Então, arme a continha em um canto e verifique. Veja que 9 vezes 23 é o mesmo 207. Beleza, professor. Eu verifiquei e vi que é mesmo. 9 vezes 23 é 207. Ótimo! Pois vamos em frente. Nós podemos dizer que esta equação aqui é equivalente à equação anterior, porque tudo que a gente fez foi multiplicar por 9 os dois lados da igualdade. Agora, veja só o que eu vou fazer. Está vendo que aqui tem 10x? Se eu multiplicar aqui os dois lados da equação por 10, eu vou ficar com 90x. Mas eu não quero que fique igual. Eu quero que fique oposto. Então, eu vou multiplicar aqui por menos 10. Acompanhe. Menos 10 vezes 9x é menos 90x. Aqui está. Menos 10 vezes mais 10y é menos 100y. Lembre-se que na multiplicação de números com sinais opostos, o resultado é negativo. Finalmente, menos 10 vezes 54 é menos 540. É só colocar o zerinho aqui. E como temos números com sinais opostos, o resultado é negativo. A gente pode dizer que esta equação aqui é equivalente a essa outra. De maneira geral, a gente pode dizer que esse sistema aqui de equações é equivalente a esse outro aqui. Esses dois sistemas têm as mesmas soluções. Professor, mas esse aqui aparece com valores maiores do que esse daqui. Você tem certeza que vai ficar mais fácil? Eu tenho certeza sim e você vai concordar comigo. Acompanhe. Nós vamos utilizar agora o método da adição. Veja, como 90x mais 63y é igual a 207, e como menos 90x menos 100y é igual a menos 540, se eu adicionar os dois valores que eu tenho do lado esquerdo, o resultado vai ser igual à soma dos valores que eu tenho do lado direito. Do lado direito, acompanhe. Do lado esquerdo fica muito bom, porque 90x cancela com menos 90x quando eu estou adicionando. Agora acompanhe. Mais 63y com menos 100y. Quando eu junto, o resultado é menos 37y. Se você precisar, verifique. E do lado direito, 207 menos 540 é igual a menos 333. Se você precisar, verifique as continhas. Agora nós temos aqui menos 37y igual a menos 333. Vamos pegar o oposto dos dois lados. O oposto de menos 37y é 37y. O oposto de menos 333 é 333. Aqui temos 37y igual a 333. É o mesmo que 37 vezes y, que dá 333. Qual será o valor do y? O y é um número que multiplicado por 37 dá 333. Que número é esse? Se você pensar um pouco, você vai observar o seguinte. 10 vezes 37 daria 370, que passa daqui. Se você testar 9 vezes 37, você vai ver que o resultado é mesmo 333. Isto é, o valor do y é 9. Como sempre, se você precisar, verifique. Agora que a gente já conhece o valor do y, vamos trabalhar para determinar o valor do x. A gente pode substituir em qualquer uma dessas equações aqui de cima o valor do y por 9. Aí a gente trabalha para determinar o valor do x. Eu vou fazer isso nessa equação que eu tenho bem aqui. Nós temos 9x, aqui está, mais 10y. Só que o y, a gente está vendo, vale 9. Então, mais 10 vezes 9, que é igual a 54. Agora, eu vou trabalhar para determinar o valor do x. Veja, ficamos com 9x, mais 10 vezes 9, que é 90. Aqui está, igual ainda a 54. Para continuar a partir daqui, eu vou subtrair 54 unidades dos dois lados da igualdade. Do lado esquerdo, ficamos com 9x. Subtraindo 54 aqui, 90 menos 54, resta apenas 36. E do lado direito, 54 menos 54 é zero. Agora, eu vou subtrair 36 unidades dos dois lados da igualdade. Do lado esquerdo, quando eu subtrair 36 unidades, vai sobrar apenas 9x. E do lado direito, zero menos 36 é menos 36. Você sabe da tabuada que 4 vezes 9 é 36. Então, como o resultado aqui é menos 36, dá para dizer que o valor do x é menos 4. Porque 9 vezes menos 4 é menos 36. Agora que nós já conhecemos o valor do x e o valor do y, podemos escrever o nosso conjunto solução. Neste caso, o conjunto solução vai ser formado por menos 4 e 9. A ordem é importante. Primeiro a gente escreve o x, depois a gente escreve o y. E fique atento para não confundir. Isso aqui significa que o x vale menos 4 e que o y vale 9. Isso aqui é um par ordenado. Não confunda com o número menos 4,9. Nesse contexto, isso aqui é um par ordenado. O x vale menos 4 e o y vale 9. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar esse vídeo. É importante que você entenda que se a gente voltar aqui no sistema original e substituir o x e o y, respectivamente, por menos 4 e 9 em ambas as equações, você vai obter duas igualdades verdadeiras. É por isso que a solução desse sistema é formada por x igual a menos 4 e y igual a 9. Se você quiser, verifique. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, você está sendo desafiado a resolver esse sistema de equações aqui. 7x mais 3y é igual a 1 e 6x menos y é igual a menos 17. Quais são os valores para x e y que tornam ambas as igualdades verdadeiras? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Se você for membro aqui do nosso canal, você vai ter acesso a um vídeo exclusivo para membros no qual eu resolvo esse sistema de equações aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!